Mas vamos aos dados da Covid, porque nas últimas 24 horas foram então registrados 388 novos casos e ainda 8 óbitos. Olha só, Sérgio, essa média de óbitos chama a atenção que antes era de 4 e agora 8 óbitos quase que todos os dias são registrados, infelizmente, devido às complicações dessa doença. E aí, desde o início da pandemia, já testaram positivo 139.611 pessoas e, infelizmente, 2.809 pessoas morreram devido às complicações dessa doença. A gente tem aí agora os dados, desde o início da pandemia, foram realizados 291.127, desse total descartado 151.516. E o número de pessoas que já se contaminaram é de 139.611. Já o número de pessoas curadas é de 123.868. E o número de pessoas que morreram, infelizmente, 2.809. E, infelizmente, entre essas pessoas que faleceram está o D.10 Mões, repórter cinematográfico, que trabalhou também aqui na TV Atalaia. E a gente lembra desse caso para avisar as pessoas que se solidarizaram com a família, inclusive a Janaína, que foi colaboradora, que é a esposa dele, agradeceu todas as mensagens de carinho e de colaboração. E informou que a missa de sétimo dia vai acontecer na igreja lá do bairro Orlando Dantas, a igreja do Orlando Dantas. Então, lá às sete e meia da manhã, na próxima segunda-feira, quem quiser, né, comparecer, pode sim para dar esse adeus, em forma, nesse ato de fé mesmo, né, e consternação desse momento para toda a família, que a gente já desejou, né, todos esses sentimentos para toda a família do D.10 Simões. Sérgio. Verdade, Samara. E sempre bom também reafirmar esses sentimentos de solidariedade e pesar, né, uma figura extraordinária. Quantas pessoas não vieram conversar comigo dizendo, Sérgio, você não tem ideia do D.10, você não tem ideia do quanto ele contagiava, o ambiente com tanta superação, com tanta alegria, alegria e sempre brincando, sempre conversando, suavizando o ambiente, Samara, que muitas das vezes as pessoas não sabem. A missão do repórter é muito árdua. A missão do repórter cinematográfico, ela é também muito séria, ela é muito pesada, exige muito, até em nível físico, e o Dedé transformava isso em algo muito suave, muito agradável, muito prazeroso, que ser humano extraordinário, que lamentavelmente nos deixa fisicamente e fica o legado do homem, essa mensagem como você, enfatiza também a mensagem da alegria. É isso mesmo, Sérgio, ele trazia alegria em todo o ambiente que trabalhava e é isso que vai ficar, o sorriso e a alegria do Dedé Simões. Na segunda-feira, missa de sétimo dia, às sete e meia da noite, na Igreja do Orlando Dantas.